Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Crisica1 Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vamos trazer para vocês mais um jogão aí entre Vasco da Gama e Botafogo pela Copa do Brasil. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigado nossos patrocinadores. Solo de um, Mano Gabriel, XJ Fiona, Luciano R, Regis Lopes, Mister Team. Nossa amiga Catarina. E os demais, obrigado a todos. Obrigado nossos amigos e bom dia. Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje o tempo não está colaborando e a chuva não parou de cair naquele estado. Mas mesmo assim, a gente vê que as torcidas dos dois times não se intimidaram com o mau tempo e resolveram vir a campo para apoiar os times mesmo embaixo da água. A gente só espera que o futebol apresentado pelos times esteja à altura do espetáculo proporcionado pelos torcedores nas arquivancadas. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. O Vasco da Gama vai jogar com quatro defensores e três jogadores do meio de campo. Qualquer esquema, não só no 4, 1, 3, 3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias até finalizar como atacantes e todos sem a bola. Não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Ah, e a partida já começou, hein? Chutou! Gol! Uma gassetada de longe! Golaço com muita categoria! Incrível! Esse é o gol que faz bem para o espetáculo. Vai ser um jogaço até o final. É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem aquecia a garganta. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Benvenuto! Honda. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o perigo. Fez o lançamento para frente. Honda. O time conseguiu o contra-ataque. Tentou o passe. Calculou bem. A batida! Gol! Um foguete! O goleiro nem viu a bola. Foi um gol espetacular! Que categoria, hein? O jogo nem começou e parece que está decidido. Apesar do esforço do goleiro, não tinha como segurar uma bomba como essa. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando. Sabia que ia ser bom. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. O Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Já passamos dos 15 minutos. Passe para frente. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Honda. Meteu a bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. O goleirão mandou lá para frente. Meteu ali pela direita. Felipe Bastos. Abre. Benites! Olha o chute! Gol! Que passeio do time hoje! Opa! Que beleza! Gol atrás do gol! Sejam bem-vindos ao nosso canal, por esse carro do Guilherme. Não é o que você acha mal! Me parece que... Eu sou Godwin. Aocks pronto. Eu sou Godwin. 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 Subiu e meteu a cabeça na bola Aparentemente os jogadores não estão falando da mesma coisa no campo Fez tudo certo com até a finalização que não foi boa Vasco da Nuna e bota fogo A bola saiu e é só tiro de meta Benevenuto Ele mandou a bola para frente Partiu para frente pela ponta esquerda Lançamento por entre a defesa Metida de bola por cima Entregou de graça para o inimigo Jogou na frente para ver o que dá Chegou junto e conseguiu roubar a bola Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário Bola enfiada entre a marcação Aí não, tem que jogar lá para frente Abriu ali pela direita Subiu alto e tocou de cabeça Ele tentou aproveitar o cruzamento, mas acabou errando De onde ele estava Tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fuga O jogo é parado pela bandeira Tem impedimento ali Iago Pikachu Lupe Bastos Desvio na zaga É escanteio E acaba arrumando a casa ali atrás Jogou para o lado em que estava virado E foi só tem na casa Iago Pikachu Tentativa de passe, mas houve um forte por ali Estava bem colocado Olha o lançamento Mandou lá para o ataque Final do primeiro tempo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu de lado a lado Que saiam mais gols e que continue Todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse 3 a 0 Foi um grande primeiro tempo Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo Só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo Vem o passe Recebeu a bola A batida E esse chutinho aí, hein? Resentinho para o goleiro, hein? Desse lance que o estádio faz Gente, uma jogada sensacional Que belo contra a Copa Eles não mereciam perder essa chance Botou para correr Botou para correr A metida de bola A posição Chutou Está armado o contra-ataque Lançamento por entre a defesa Bola enfiada pelo meio da defesa Olha a batida Pegou o goleirão É linda a defesa Tem horas na vida Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora E a defesa afasta a bola Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton Ele tem tanto espaço para o cara tentar ganhar em velocidade Uma estratégia Nem sempre dá certo Você deixa muitas vezes o seu goleiro esposo E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza A defesa cortou mais uma vez Partiram da defesa para o ataque Benites A posição é boa A metida de bola pela direita Olha que cruzamento Saltou e tocou de cabeça Que pesaça Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol Mesmo pensando bem, não quero ver não Tentou o passe Apareceu bem na hora E lá por cima Subiu Estava tudo aberto para ele marcar Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse Tomou um branco ali e perdeu a bola Honda Mandou por cima E o time parte em contra-ataque Jogou a bola lá para frente A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol O zagueiro chegou para afastar o perigo Mandou a bola ali pela esquerda Na tentativa de cruzamento A zaga coloca para escanteio Abriu o jogo pela esquerda Procurou alguém ali na frente E ele vai para o... Vem a batida Tentou, mas pegou muito mal na bola E errou a pontaria A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil se segurar desse jeito Abriu o jogo pela ponta Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Meteu ali pela esquerda Ele chegou com tudo E acabou cometendo a falta E aí O segundo Castanho. Bola enfiada entre a marcação. Abriu pela esquerda. Benevenuto. Meteu um bico nela lá pra frente. Ronda. Chutão pra frente. Meteu ali pela esquerda. Benites. Vem o passe. Bola pro meio da área. E a defesa afasta o perigo.